A tarde, Alê, ou se tem novidade, tem jogador novo chegando aqui no Corinthians pra ser apresentado, né? O Rildo, atacante de 26 anos, é da Ponte Preta, chega por empréstimo com contrato até o final do ano que vem. O Rildo, já desde sexta-feira, vinha treinando com o grupo, mas hoje é que vai ser feita a apresentação dele. Nesse momento, o Rildo, junto com os reservas, estão fazendo um trabalho nesse gramado aqui atrás de mim. Os titulares estão no outro, lá longe, a assessoria nem deixa a gente chegar muito perto, o Tite tá fazendo um trabalho tático ali, então por isso a gente não pode mostrar. Mas olha, essa é uma entrada mesmo rapidinha, só pra dar os destaques mesmo. A gente vai falar também com mais calma sobre o Malcom, o empresário dele levantou a possibilidade de chegar uma proposta pra o atacante do Corinthians aí. Jovem promessa e até já titular do time, provavelmente uma proposta de Portugal na sexta ou na segunda-feira. Isso foi ventilado, mas enfim, eu volto daqui a pouco trazendo todos os detalhes do Rildo, da possível saída do Malcom ou da possível proposta que deve chegar pro Malcom. Porque agora tenho que voltar aqui, virar, olhar pro gramado, acompanhar tudo pra não perder nada ali, beleza? Beleza? Beleza.